Jiu-Jitsu, Isaac Baense Isaac Baense da Dream Art Categoria até 120kg Isaac Baense está lutando categoria até 120kg Está pegando uns garotos grandes Isaac Baense está em categoria bem acima do peso dele 120kg Até 120kg Rodrigo Melo da Cascão Vamos ver como ele vai sair nessa categoria Tão acima da categoria dele Deve estar treinando com uns caras pesados E se dando bem Então ele vai arriscar na categoria até 120 Vamos mudar um pouco o jogo Também queria abrir oportunidade para atletas da categoria dele Da equipe dele, na categoria dele Creio que seja muito isso a estratégia do Isaac Baense Ele abre oportunidade para outros atletas Que estão bem treinados, bem condicionados na divisão dele Da academia Dream Art Isaac Baense, Rodrigo Melo Rodrigão do Cascão Jiu-Jitsu Isaac Baense da Dream Art O líder da Dream Art Isaac Baense enfrentando gigantes Para a categoria está 120kg Puxa para a minha guarda Para você ver o conhecimento do Isaac como é forte O cara está trocando a força com um cara de 120kg O Isaac tem o que? 85kg? O que? 36kg? O que? 33kg? Já conseguiu dominar a perna Para derrubar Ele deu as costas O Cascão, tudo o que ele não podia fazer ele fez Tudo o que ele não podia fazer ele fez Com um cara como o Isaac Baense Isaac já pegou as costas ali Já tá ali pra apertar Será que o Cascão vai defender? Será que o Cascão vai conseguir defender? Será que o Isaac vai pegar? Vai pegar, hein Tá apertando, tá apertando Defendeu o Cascão Rodrigo Melo Muito forte Não, não vou bater não Comigo não Foi lá se defender o Rodrigão da Cascão Jiu Jitsu Mas o Isaac já conseguiu aí 4 pontos, tá 4 a 1 Vamos lá, boa posição aí Pro Cascão pra agredir Vamos ver como ele vai trabalhar Ele é bem forte Bem mais pesado Isaac bota as palmas O chão cola bem no chão Fica bem Sem gravidade bem baixo Pra dificultar a vida do Do Rodrigo O Rodrigo vai tentar buscar a lapela Usar a lapela E o pescoço Mas ele desiste Ele precisa marcar ponto Tá perdendo Com 3 pontos De desvantagem Ele Isaac 4 a 1 Ele olha pro relógio Tenta botar o gancho Isaac se fecha Isaac deixou todo o passar Sabe que tá vencendo O Rodrigo tenta botar o gancho Botar o outro Não consegue Isaac faz a concha ali O Rodrigo vai buscar o pescoço Do Isaac Botar um gancho Botar o outro Tá usando a força Pra levantar Bate o desespero Ele bota um gancho Quer botar o outro Isaac defende Isaac olha o relógio Quanto tempo eu preciso Segurar esse cara aqui O Rodrigo bota pressão Já não sabe o que fazer Olha o relógio Baixa o desespero Tenta puxar a lapela Do Isaac Ele olha pro juiz O que que eu faço Me ajuda Vai Eu quero marcar o ponto Tô perdendo Ele vai empurrando o Isaac Isaac faz a meia guardinha Isaac segura O Rodrigo olha pro relógio Desesperado Vou perder Não posso perder Ele marca um ponto Agora diminui a vantagem Pra dois Diminui Isaac segura a perna dele Ele arranca na marra Com um pé só Só um pé Só um pé Isaac olha pro lado 17 segundos Só de segura Segura mais uma vez Agora o Rodrigo fica perdido Tenta sair Tenta sair Bota na marra Na força Vai passar Isaac se recompõe Vai acabar Isaac Baiense vai vencer Meia guarda Rodrigo bota pressão Mas não dá pra nada mais Não tem mais tempo O tempo acabou O tempo é curto Isaac Baiense Vence o Rodrigo Melo Duelo Duelo de O Davi Golias Isaac do Perice Técnico consegue surpreender Aproveitar as brechas Dadas pelo Rodrigo Pegou ali as costas Tentou apertar Rodrigo defendeu Brigou Lutou Mas não deu pra ele Isaac Baiense Segue rumo Ao pódio Pra próxima luta E Rodrigo Melo Esse vai ter que buscar Repescagem Tentou 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 E é isso Vamos pra próxima luta Vinícius Santos Tagrece Barra Perdão Pegando